Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net. Essa ofensiva do Elon Musk não se trata de um capricho de um bilionário mimadinho, como fazem parecer parte dos twitteiros que passaram o final de semana comentando como quem assiste aí um jogo muito interessante de futebol, o que estava acontecendo. Não é trivial, não é pequeno e não é banal o que está se propondo a ancorar, a liderar este controverso bilionário dono da rede social X. Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. E essa estratégia passa por eleição de Donald Trump, possível retorno de Trump às redes sociais, que ele foi expulso, inclusive por ter incitado a insurreição que levou à morte de policiais no Capitólio dos Estados Unidos. Essa articulação que ele está fazendo dá vazão com uma mão a teorias da conspiração bizarras, que lá fora, vocês viram o que aconteceu recentemente? A gente trata como ridículo, porque ridículo é. Mas quando um bilionário decide abraçar esta causa ridícula, aí você precisa ter em mente que ele controla quantas vezes, com qual intensidade, por quanto tempo você vai acessar determinada mensagem X ou Y na rede social que ele comanda. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Mas voltando ao ridículo abraçado pelo bilionário, houve uma comitiva de parlamentares brasileiros que saiu daqui do Brasil com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, foi lá para frente do Capitólio dizer que o Brasil vive uma ditadura judicial. Sim, é ridículo, é ridículo. É fato? Não, não é fato. Porque eles fazem isso, inclusive, com dinheiro público, fazendo transmissão no celular. Pense numa ditadura, pense numa ditadura, pois é. Mas eles foram lá, fazem encontros, estiveram com Donald Trump, estiveram com expoentes dessa extrema direita que se fia no discurso de liberdade de expressão para, na verdade, praticar assédio direcionado e assolar as instituições, ameaçando-as com teorias conspiratórias que ganham ares de verdade a partir do momento em que há um grande investimento de energia nisso. Uma parcela da população já está investida nessa seara do ridículo, porque, trato assim, não para de pé na realidade. É só você ver como é o movimento. Mas a partir do momento em que Lomas que entra, as cortes superiores entendem. Bom, essa articulação internacional, com base em teoria da conspiração, encontrou um terreno frutífero. Quando você tem um personagem como esse, disposto a ser o cavalo de Troia, de uma teoria que vai se autocumprir, por quê? À medida que ele esticar a corda e passar a desobedecer a ordem judicial, a atacar as instituições e a fazer pregações falsas, o que resta à justiça? Reagir. E o que ele vai gritar? Estamos sendo perseguidos. Vejam como a liberdade de expressão está sob ameaça no Brasil. Esse é o raciocínio que se impõe. É uma armadilha. E não é uma armadilha pequena. E ela pode ganhar contornos ainda mais dramáticos para as instituições no Brasil, se Donald Trump for eleito. Por quê? A partir daí, passaríamos a ter um presidente dos Estados Unidos com viés também autoritário, ao ponto dele próprio ter decidido criar uma rede social onde quem manda é ele e as coisas funcionam da forma como ele quer, pressionando as instituições brasileiras ofensivas do Elon Musk. Não se trata de um capricho de um bilionário mimadinho, como fazem parecer parte dos tuiteiros que passaram o final de semana comentando, como quem assiste aí um jogo muito interessante de futebol, o que estava acontecendo. Não é trivial, não é pequeno e não é banal o que está se propondo a ancorar, a liderar este controverso bilionário dono da rede social X. Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. E essa estratégia passa por eleição de Donald Trump, possível retorno de Trump às redes sociais que ele foi expulso, inclusive por ter incitado a insurreição que levou à morte de policiais no Capitólio dos Estados Unidos. Essa articulação que ele está fazendo dá vazão com uma mão a teorias da conspiração bizarras que lá fora... Vocês viram o que aconteceu recentemente? A gente trata como ridículo porque ridículo é, mas quando um bilionário decide abraçar esta causa ridícula, aí você precisa ter em mente que ele controla quantas vezes, com qual intensidade, por quanto tempo você vai acessar determinada mensagem X ou Y na rede social que ele comanda. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Mas voltando ao ridículo abraçado pelo bilionário, houve uma comitiva de parlamentares brasileiros que saiu daqui do Brasil com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, foi lá para frente do Capitólio dizer que o Brasil vive uma ditadura judicial. Sim, é ridículo? É ridículo. É fato? Não, não é fato. Porque eles fazem isso, inclusive, com dinheiro público, fazendo transmissão no celular. Pense numa ditadura. Pense numa ditadura. Pois é. Mas eles foram lá, fazem encontros, estiveram com Donald Trump, estiveram com expoentes dessa extrema direita que se fia no discurso de liberdade de expressão para, na verdade, praticar assédio direcionado e assolar as instituições, ameaçando-as com teorias conspiratórias que ganham ares de verdade a partir do momento em que há um grande investimento de energia nisso. Uma parcela da população já está investida nessa seara do ridículo porque, trato assim, não para de pé na realidade. É só você ver como é o movimento. Mas a partir do momento em que Lomas que entra, as cortes superiores entendem. Bom, essa articulação internacional, com base em teoria da conspiração, encontrou um terreno frutífero. Quando você tem um personagem como esse disposto a ser o cavalo de troia de uma teoria que vai se autocumprir, por quê? À medida que ele esticar a corda e passar a desobedecer a ordem judicial, a atacar as instituições e a fazer pregações falsas, o que resta à justiça? Reagir. E o que ele vai gritar? Estamos sendo perseguidos. Vejam como a liberdade de expressão está sob ameaça no Brasil. Esse é o raciocínio que se impõe. É uma armadilha. E não é uma armadilha pequena. E ela pode ganhar contornos ainda mais dramáticos para as instituições no Brasil se Donald Trump for eleito. Por quê? A partir daí, passaríamos a ter um presidente dos Estados Unidos com viés também autoritário, ao ponto dele próprio ter decidido criar uma rede social onde quem manda é ele e as coisas funcionam da forma como ele quer, pressionando as instituições brasileiras. Aqui não está em questão em quem você votou, em quem você não votou. Aqui está em questão o Brasil. Quer dizer, a gente não pode permitir que um bilionário estrangeiro impedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo. Eu acho que o impeachment que a gente deve fazer é o impeachment do senhor Elon Musk. Não seria nenhum absurdo banir o senhor Elon Musk do país, banir essa rede social do país, uma vez que ela está dizendo claramente que não vai respeitar as regras. Chegou até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos. Tchau, 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 tchau.